Oi amores, tudo bem com vocês? Que tal aprender a fazer aquele creme delicioso de confeitaria? Isso mesmo, hoje a gente vai fazer um creme de confeitaria de leite ninho que é impecável As confeitarias usam demais esse creme por ele ser prático de fazer, por ele ser muito saboroso E por os clientes amar essa receita, você pode rechear tortas, bolos, bolos de pote Você pode rechear seu sonho, a sua rosquinha doce que já tem a receita aqui no canal Então papel e caneta na mão para fazer essa receita aqui que vai ser o maior sucesso aí na sua grade de venda Então aqui em uma panela a gente tem 500 ml de leite integral Vamos colocar nesse leite, 6 colheres de sopa de leite em pó Eu estou usando leite ninho, você pode usar o leite de sua preferência E vamos colocar nesse leite, 2 colheres de sopa de amido de milho Vamos misturar muito bem Misturou muito bem Agora nós vamos colocar aqui na panela Olha só, bem misturadinho para não ficar nenhum gruminho Agora nós vamos colocar aqui 2 caixas de creme de leite No total de 400 gramas de creme de leite 1 caixa de leite condensado de 395 gramas A gente vai colocar toda a quantidade Eu gosto de dobrar a caixinha assim dessa forma Porque aí a gente aproveita toda a quantidade de leite condensado que está dentro dela Vamos colocar Uma medida da tampinha de essência de baunilha Olha só, se você não tiver essa essência de baunilha Que vem com essa tampinha Você coloca aqui 2 colheres de sopa, tá bom? E vamos levar essa delícia ao fogo Vamos lá? E aqui com o fogo ligado Fogo ligado médio É só ficar mexendo essa delícia Até começar a dar consistência Assim que começar a dar consistência Eu volto para mostrar para vocês E olha só Eu voltei para dar uma dica Para quem gosta desse creme Com um pouquinho mais de cor É só você acrescentar aqui na receita Uma gema de ovo peneirada Ni, eu não gosto de ovo Não coloque Ni, eu gosto de um pouquinho mais de cor E não tenho problema com ovo Então você acrescenta nesse momento Uma gema de ovo peneirada aqui Vai dar uma sedosidade a mais Vai dar um brilho a mais E uma cor a mais nesse creme também Tá bom? Então fica a critério de vocês Colocar a gema ou não Eu vou continuar mexendo aqui Até dar a consistência Já deu consistência aqui Já começou a engrossar Esse é o momento de você ficar mexendo Por mais quatro minutos Aqui em fogo baixo E olha só Está prontinho O nosso creme de leite ninho Agora eu vou deixar esfriar Coberto com plástico filme Então aqui Eu já cobri Com um saco de congelamento O plástico filme E vamos aguardar Essa delícia esfriar E o nosso creme Já esfriou Aqui mesmo Em cima da bancada Eu não levei Para a geladeira ainda Nós vamos retirar O saco de congelamento Plástico filme E eu quero mostrar Para vocês Olha só A consistência Super cremoso Super aveludado Dá para você colocar Em saco de confeitar E trabalhar em fatias De bolo Dá para você Rechear bolo nuvem Dá para você Rechear bolo de pote Dá para fazer Infinidade de doces Com esse creme Então anota certinho Aí no seu caderninho Se você me acompanhou Até aqui Já gostou dessa receita Deixe aquele joinha Compartilhe com seus amigos Um grande beijo Para vocês Fiquem com Deus E até a próxima receita